Olá galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Zooligal E eu quero mostrar pra vocês O meu gerbius Olha quem tá aqui me ajudando hoje A baby Então Com uma semana essa dupla está se dando muito bem O moço que me dou Falou que esse aqui não se dava bem com Nenhum dos gerbius dele E olha que sorte Ele se deu muito bem com o Teodor E ainda bem que ele se deu bem com o Teodor Não queria deixar nenhum sozinho Porque o Simon Que é o outro Da coloração Lilac Eu descobri as colorações deles Lilac Ele não se deu bem Com nenhum desses dois Então não deu pra Juntar ele com nenhum Eu vou ver se eu compro um panda O gerbius panda O black E vou ver se se dá bem com o Lilac Aqui temos o Simon Que é o Lilac Ele tá deixando fazer carinho dele Mas eu nunca peguei ele não Ele... O moço falou que viu o vídeo anterior E falou que ele tá bem mais gordinho Eu acho que ele tá gordinho Por causa que ele tá sem a roda de exercícios Por isso que ele tá goide Mas logo eu vou providenciar uma E vou pôr pra ele correr Eu ainda acho que esse bebedouro Ele tá vazando Eu ainda Não sei se é xixi Por isso que eu não vou pegar Só que eu tô achando que o carinho é tão tristinho É tão batido Eu não sei se é porque ele tá sozinho Não faço ideia E eu também acho que ele tá goide Porque essa ração que eu comprei Veio muito girassol Muito mesmo Eu vou ter que tirar o excesso de girassol também E essa só foi a segunda passadinha rápida Espero que vocês gostem desse vídeo Curtam Compartilhem E até a próxima Tchau